Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, também conhecido como TDAH. Provavelmente você já ouviu falar sobre isso ou conhece alguém que tem. O tema está em evidência hoje em dia. E para falar mais a respeito dos tratamentos, cuidados e sobre os perigos do autodiagnóstico, o programa Entrevista Aberta com Denise Machins de hoje conversa com a psicóloga Fernanda Alves. Ela é formada no Brasil e tem mestrado em saúde mental. Atualmente ela trabalha com crianças, adolescentes e adultos. Atua na Flórida e em Massachusetts como psicoterapeuta do Consulado Brasileiro de Boston. É especializada em terapia cognitiva comportamental e nos tratamentos de TDAH e ansiedade. Com anos de experiência, ela acredita que a simples terapia da conversa não é o método mais eficaz em muitos casos. Seu trabalho consiste em ajudar o paciente a focar na solução do TDAH. Fique ligado que o programa de hoje está imperdível. Boa noite, está começando mais um programa Entrevista Aberta com Denise Machins. com temas super importantes para o seu dia a dia e também para te deixar informado aqui nos Estados Unidos. E obrigado pela sua audiência. E também a todos os nossos amigos do Brasil que estão assistindo o programa pelas redes sociais, pelo YouTube também. Hoje nós vamos falar sobre TDAH com a psicóloga Fernanda Alves, que é especialista no tema. Fique ligado porque isso é muito importante, é um tema que está super em alta e é importante você saber mais sobre isso e verificar os sintomas e como fazer todo o processo de tratamento. Boa noite, Fernanda. Obrigada por aceitar o nosso convite. Obrigada a vocês. Adoro falar do assunto e acho que a informação é a nossa maior arma. Que bom que eu estou aqui para passar mais informação para as pessoas. Bom, primeiro, vamos lá para as características principais do TDAH. TDAH é uma doença? TDAH é um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, a gente chama de condição. Eu gosto de dar um exemplo para as crianças, principalmente meus pacientes, quando eles descobrem o diagnóstico, é como usar óculos. Não é uma coisa que vai desaparecer. Você vai ter que usar óculos para o resto da sua vida, mas você consegue enxergar normal e ter uma vida normal, no caso. E o que ele afeta, Denise, ele vai afetar o sistema executivo do cérebro. O sistema executivo do cérebro é como se fosse a nossa fábrica. Então, assim, pensa num tênis. Para o tênis chegar na loja, ele precisa ser fabricado, alguém precisa desenvolver o tênis e depois transportar até a loja. Então, não é simplesmente de forma mágica o tênis vai aparecer na loja. O nosso sistema executivo é isso, é a nossa fábrica. Então, se você me dá uma tarefa, Fernanda, você pode, por favor, vir aqui no estúdio fazer uma entrevista? Eu tenho que usar o meu sistema executivo para priorizar, para calcular o tempo, para me organizar. Para estudar. Para estudar, decorar o que eu tenho que falar, estudar o que eu tenho que falar, decorar o que eu vou falar. Então, tudo isso é o sistema executivo que faz. Então, o transtorno de déficit de atenção, a gente tem um atraso no sistema executivo. Nosso sistema executivo não funciona quando uma pessoa neurotípica, que a gente chama. E a gente tem tipos diferentes do déficit de atenção. A gente tem o hiperativo, o predominante hiperativo. A gente tem o impulsivo e o combinado, que é os dois. Um pouquinho do hiperativo e um pouquinho do impulsivo. Então, cada um deles vai apresentar, a pessoa vai se apresentar de outro. Então, elas vão se apresentar de formas diferentes. Desses três diferentes, qual é o que tem mais, o que afeta mais, devido a sua experiência de atendimento? Olha, eu acho que varia, mas o que, por exemplo, o que eu vejo, o impulsivo. A parte impulsiva é uma coisa que afeta bastante as pessoas. Porque o controle do impulso, se a gente não tem controle do impulso, a gente vai fazer coisas que não deve. A gente vai se meter em situações de risco. Então, principalmente meninos, os meninos são muitas vezes diagnosticados com o tipo impulsivo, o tipo hiperativo impulsivo e vão ter muita dificuldade, vão acabar se metendo em problema. Então, vão ser crianças que a gente vai estar de olho na escola, porque vão responder para a professora, ou vão sair correndo da sala, ou vão responder de forma agressiva para um amigo. Então, eu diria que para quem está olhando, para as pessoas, para você conviver em comunidade, esse tipo é o que mais afeta. Mas não significa que os outros não podem estar causando problema também, da mesma forma. Um adolescente, criança, bem assim, digamos, muito enérgica, ela não pode ser totalmente diagnosticada com o TDAH. Como é feito esse diagnóstico? Porque, assim, tem crianças, depende muito da educação também, né, Fernanda? Tem crianças que é livre, muito livre em casa, então, em qualquer lugar que ela chega, ela vai exercer essa liberdade. Aí, a gente vai olhar e falar assim, esse menino só deve ter TDAH. Contanto que virou um problema isso, porque as pessoas passaram a acreditar que o TDAH era um transtorno de criança hiperativa. E daí, até um tempo, de forma errada, mas as pessoas vinham como um transtorno de criança mimada. Criança mimada que não tem limite, porque começou a generalizar. Então, um menino que não senta, que não obedece, tenta TDAH. E não é isso, né, Denise? É muito mais complexo do que isso. Então, a gente tem que tomar cuidado, né, de simplesmente apontar um sintoma e falar, nossa, esse menino é hiper, então ele tenta TDAH. Por isso que o diagnóstico, ele requer várias etapas. Então, eu mesma, eu sou profissional de saúde mental, eu não dou esse diagnóstico. Porque é um diagnóstico de neurodesenvolvimento. Então, não é simplesmente, é que nem um diagnóstico com uma ansiedade, uma depressão. Ele pode, muitas vezes, mascarar sintomas. Então, assim, se você vem com um quadro de ansiedade, pode, muitas vezes, ser igual. Ser igual com os sintomas do da gerencião. Então, você pode ter dificuldade de foco, dificuldade de gerenciamento de tempo, entre outros. Então, se você não tomar muito cuidado, você pode dar um diagnóstico errado. Esse processo de diagnóstico também, ele não é feito apenas uma consulta, né, Fernanda? Ele tem aí um acompanhamento, né? Porque, como você falou, às vezes você tá, a criança tem, a criança ou o adulto tem um processo de ansiedade muito forte. Às vezes, deve ser alguma coisa comportamental ali, tratando, ele vai melhorar e isso vai passar. Isso, isso. Então, assim, cada caso, eu acho que individualmente é tratado. É, cada caso. Falar em tratamento, quem, quando você vê que você tem, por exemplo, nós estamos falando um exemplo da ansiedade. Quando o indivíduo desconfiar que ele precisa buscar auxílio, ou até mesmo conhecer se isso é, se o transtorno que ele tá sentindo agora é TDAH ou não. Ele procura diretamente um psicólogo, um psiquiatra ou, digamos, com um médico, um clínico geral. Eu diria, olha, na minha experiência, o que é mais fácil é a pessoa ter acesso ao clínico geral. Porque todo mundo já tem um clínico geral, no caso, né? Aqui nos Estados Unidos, a gente é obrigado, no caso, né? A ter um clínico geral. Então, eu diria que essa seria a via mais fácil. Hoje em dia, os profissionais, os clínicos gerais, eles estão muito mais por dentro do assunto do TDAH. Mas, assim, se você não conseguir, ou se você tiver a oportunidade de se comunicar ou de contratar, contactar um profissional de saúde mental como um psicólogo, é lógico que seria muito melhor. Mas eu acho que o primary care, que a gente chama, o médico de cabeceiro, o clínico geral, já é um começo. Por quê? Porque ele vai passar, normalmente, um questionário pra você. E daí ele vai te falar, realmente, você tem sintomas ou você não tem sintomas. E vai te indicar, vai te ajudar pro próximo passo. Vai te indicar, olha, por que você não procura um psicólogo? Seria como se fosse aquela triagem que a gente fala, né? Isso, isso, assim. É muito raro o clínico geral já te diagnosticar e dar a medicação. Só acontece isso. Só acontece quando, por exemplo, com crianças acontece de vez em quando, mas quando essa criança já tem o acompanhamento de um psicólogo, daí o psicólogo entra em contato com o clínico geral. Ou quando a escola já levantou suspeitas. Então, quando existem outros profissionais envolvidos que já levantaram suspeita, mas é raro o clínico geral te diagnosticar. Em adulto, então, é muito mais raro. Mas o clínico geral pode, pelo menos, te falar, realmente faz sentido, vamos procurar, vou te referir pra um psicólogo. Vou te referir outra forma da gente diagnosticar, uma avaliação neuropsicológica que a gente chama. E o seu clínico geral, ele pode estar te indicando pra um neuropsicólogo. Ele vai conseguir te referir, de acordo com o seu seguro de saúde, pra esse neuropsicólogo. O que é um neuropsicólogo? É um profissional que vai fazer questionários, testes psicológicos, e daí sim, né, então, levam no mínimo três reuniões, são reuniões mais longas, vai ter o histórico, avaliação do seu histórico. Reuniões avaliativas do paciente. Pergunta sobre a sua infância, e daí ele vai fazer um laudo, no fim, falando se você qualifica ou não, se você tem ou não esse transtorno. Então, é uma coisa, quando a gente não consegue, quando tá muito confuso buscar o diagnóstico, em alguns casos, a gente, eu falo pro paciente, né, buscar o auxílio do neuropsicológico. E aqui nos Estados Unidos, o psicológico é quem faz teste, teste psicológico, tá? A partir de quantos anos se identifica esse transtorno? A gente tem visto ultimamente alguns adultos indo até, artistas indo às redes sociais, falar, olha, eu depois de 40 anos descobri que tenho TDAH. E hoje em dia está muito recorrente, não só os adultos, quanto as crianças também. A partir de que idade você acha que a mãe, o responsável, até o adulto, deve, né, assim, esse transtorno está mais visível? Então, com 4 anos, a criança já pode ser diagnosticada. 4 anos. É, a partir de 4 anos a gente já pode. Mas eu diria que, na minha experiência, é a idade escolar. Então, na idade escolar, é quando a gente vê mesmo se os sintomas estão atrapalhando ou não. Porque você vai estar, é diferente, né? Com 4 anos, ela ainda é uma criança nessa hora para a escola. A partir dos 5, que já é a idade do elementary school, é um ambiente mais, assim, estruturado. Que ela vai, a gente vai, essa criança vai precisar ficar sentada, seguir regras, e daí vai ficar muito mais evidente. E quanto mais informação a gente tiver, mais fácil de conseguir um diagnóstico. Porque daí vai ter um professor observando, tá? E outra coisa importante de falar do diagnóstico, ele tem que, os sintomas tem que estar presentes não só em um ambiente, tem que ser, né? Não é só em casa, é na escola, é na igreja, é em todos os ambientes. Então, ter alguém observando essa criança em outro ambiente, muito importante. Um comportamento repetitivo. Isso, isso. E o adulto, mas nunca é tarde, Denise. Não é porque 4, eu acho que quanto antes, melhor. Então, quando alguém vem para mim, algum pai fala, ah, é muito novo, eu falo, não. Porque quanto antes, melhor. Significa que a gente vai começar um tratamento mais cedo, né? Então, os efeitos colaterais, no caso, o sofrimento dessa criança pode, né? A gente vai conseguir diminuir. E ela pode se entender também no ambiente que ela for estar, né? A gente fala muito, Fernanda, da criança que é inquieta, né? É o sapeca. No meu estado, a gente fala sapeca. Essa criança imperativa, sapeca, ela é essa criança que muitas vezes, assim, não tem, não consegue ficar muito quieta. Certo. Mas o TDAH, ele também é apresentado em crianças mais calmas? Ah, ótima pergunta. Ou esse comportamento sapeca, ele é realmente mais visível? Porque eu nunca vi, até agora, um pai falar assim, ah, minha filha é tão quietinha, tem TDAH. Não, geralmente o pai fala, eu falo de pais, porque nós trabalhamos com crianças na escola de alfabetização de português, aqui nos Estados Unidos, e tem crescido demais o diagnóstico de TDAH. E realmente, as crianças que têm chegado na escola com esse diagnóstico, pra que a gente acompanhe juntamente com a escola, né? A escola, a normalidade, são crianças que são sapecas, né? E aí me veio agora essa curiosidade. É, não, achei perfeito a gente quebrar esse estigma, Denise. Por que que tava acontecendo? De novo, as pessoas estavam entendendo que o TDAH era um transtorno de hiperatividade, né? E quem que é o hiperativo, normalmente, é aquele meninos. Então, são meninos hiperativos, que bagunçam na sala de aula. E o que aconteceu? Muitas meninas ficaram pra trás, não foram diagnosticadas. Por isso que a gente tá tendo tantas meninas, mulheres, né? Eu mesma fui diagnosticada, depois dos meus 30 anos. Já na fase adulta. Já na fase adulta, porque a menina, ela vai demonstrar os sintomas de forma totalmente diferente. Então, essa menina vai ficar quietinha na sala, tá? Porque ela quer comportar. Agora, essa menina vai ter uma hiperatividade interna de pensamentos acelerados, dificuldade de se organizar. Isso vai afetar a autoestima. Então, é, gente, é... Nossa, avassalador numa menina, né? Quando ela chega pra mim, mais velha, e a gente descobre esses sintomas, esse diagnóstico, os estragos já estão feitos. Então, hoje em dia, a gente deixa bem claro. O TDAH não é um transtorno de hiperatividade. E nem de deve de atenção. É um transtorno onde a gente tem muita atenção, mas pras coisas que não devem. Você falou algo muito interessante. Déficit de atenção. Porque, às vezes, o pai fala, meu pai, isso é minha culpa. Às vezes, tem pai que se culpam. Porque o filho tem TDAH. E isso é uma disfunção genética? É genético. A gente já sabe, as pesquisas falam que uma parte enorme, a influência da genética é enorme. Então, diferente da ansiedade, por exemplo. A ansiedade é mais um comportamento aprendido. Tem uma partezinha da genética, mas é mais um comportamento aprendido. O TDAH, não. Então, não tem essa. Eu não dei limite. Você não deu limite. Não existe. Que nem, eu te dei o exemplo do óculos. Alguém vai falar, é culpa sua que a sua filha usa óculos. É a mesma coisa do TDAH. É um transtorno de neurodesenvolvimento. Então, não tem nada que você possa ter feito errado. Pra que seu filho tenha... Uma formação do cérebro. Você mesmo, até... Nossa, o que eu fiz pra ter TDAH? Onde eu errei? Nossa, será que o relacionamento que eu me coloquei me fez assim? Não, a gente tem que ter consciência. Por isso que é importante vocês estarem ligados no nosso programa. Porque é assunto assim que nós vamos desmistificar, né, Fernanda? Falar abertamente. E você vai, com certeza, identificar. E também saber como auxiliar pessoas aí perto de você. Bom, aqui. Você falou usar óculos pra sempre. Você deu aí esse exemplo. Então, o TDAH não tem cura. O TDAH não tem cura. Não tem cura. O que acontece é a gente vai conseguir gerenciar os sintomas, né? A gente vai ter uma vida, ainda mais se a gente tiver o tratamento certo. Mas eu, né, até brinco com meu marido até hoje. Eu falo, não é porque eu sou psicóloga, eu trato meus sintomas, eu tomo medicação. Não é por isso que o TDAH vai desaparecer. Eu vou virar a Fernanda que é organizada, que foca, que não interrompe. Eu sou essa pessoa. E eu tenho esse problema pro resto da minha vida. O que eu faço, o que o tratamento me ajuda é amenizar. Mas não significa que eu não vou continuar tendo esse problema. Eu deixo isso muito claro pras pessoas. Porque às vezes a gente diz, mas eu tô fazendo tratamento. Não era mais pra ter isso. Não. O tratamento ele vai amenizar. Ele pode ter uma vida normal. A pessoa pode... A pessoa com TDAH, ela pode ter uma vida normal. Com certeza. E precisar de... Mas ela sempre vai precisar estar em tratamento. Isso. Ou não. Você vai... A pessoa com TDAH, ela vai ter um tempo que não. Aqui, nós paramos o tratamento, agora você vai seguir sozinha. Sim. Não, não diria que tem que estar em tratamento. Mas a pessoa com TDAH tem que estar sempre... Ela precisa estar sempre nas estratégias. Então, o que ela aprendeu no... Por exemplo, eu... Seria um estímulo. Eu não posso viver sem meu calendário. Sem minha agenda. Sem os meus post-its, notes que eu coloco. Então, esse tipo de estratégia, a gente aprende. É que nem o óculos. Se eu parar de usar o óculos, eu não vou enxergar. Então, eu preciso do meu óculos. Então, o TDAH é a mesma coisa. Então, seja lá o que eu coloquei, o sistema que eu coloquei pra eu poder funcionar, Então, é a medicação, é o lembrete, é a agenda, é o alarme. Eu tenho que manter. Entendeu? Eu tenho que manter. Porque senão, se eu só rely, se for só o meu cérebro, não adianta. Não vou conseguir. Entendeu? É um transtorno que a gente não pode confiar apenas no cérebro. A gente precisa de externas, de estratégias externas, de ferramentas externas. Mas uma pessoa que não tem TDAH, ela consegue confiar só nela mesma, no cérebro dela. Ela não precisa, talvez, de um alarme de 200 post-its por aí. E a gente precisa. É uma programação, né? Você vai estar programado, se programando. Isso. E o autoconhecimento do cuidado com o TDAH é importante. Eu vejo pais que se negam também. Eu vejo pais indo na escola com o diagnóstico na mão, se negam a acreditar que o filho tenha TDAH. É uma pena, Denise. Porque eu diria que, para mim, assim, que minha vida mudou depois do diagnóstico. Não é que o diagnóstico vem e desaparece com os sintomas, mas a gente começa a entender, a se aceitar. E isso tira uma culpa. Porque até então você pensa que você tem um problemático. Que você não põe esforço. Que você é preguiçoso. E quando você entende que é uma condição, tira 200 quilos das suas costas e você consegue, né? Se aceitar. Então, eu já sei que eu sou assim, eu já sei que não é de propósito. Então, o que que acontece? Eu vou começar a entender como resolucionar o problema. Em vez de focar no problema, que quando a gente não tem o diagnóstico, ainda tem alguma coisa errada com você. Quando a gente tem o diagnóstico, a gente foca em soluções. Então, tá. Então, já que meu cérebro tem essa dificuldade do sistema executivo, o que que eu posso fazer para melhorar? Então, eu diria que o diagnóstico, ele é um caminho. É como se fosse um, não é o fim. Ele é o caminho. Entendeu? Como se fosse o GPS, né? Você tem que chegar ali. O diagnóstico, ele te dá o caminho. Que é tão importante. Você ainda vai ter que percorrer o caminho. Porque as pessoas falam, mas, ah, todo mundo tem o diagnóstico. Não adianta nada você ter o diagnóstico se você não percorrer o caminho. Bom, eu descobri que você tem TDAH, né? Então, nós vamos agora explorar aqui, fazer um laboratório pessoal aqui agora. Quando você conheceu, como você identificou os sintomas e você é psicóloga? Sou. Você demorou aí, você fez a... Você estudou. Você... Não é? Né? Você estudou. Você passou por um laboratório. Tinha acesso à informação e foi descobrir com quantos anos? Fui descobrir depois do meu primeiro filho. Eu já tinha 32 anos, para vocês terem uma ideia. 32 anos, gente. Nem eu creio. Hoje é a hora que eu peço. E como foi saber? Como foi esse impacto? Foi assim, né? Eu falei, uau! E ao mesmo tempo, meu Deus! Como eu não percebi isso antes? Daí, conversando com o meu marido, com as minhas melhores amigas, né? Eu tenho amigas psicólogas, elas... A gente sempre soube! Então, foi assim. Mas, sabe o que acontece, Denise? A gente... É normal, virou normal para mim. E eu conseguia... É o que eu te falei das meninas. Eu não tinha... Quem vinha de fora, sabia que eu era agitada. Mas eu era uma menina que tinha notas boas, né? Eu sempre fui uma menina que fazia tudo, né? Cumpria as regras. Então, meus relacionamentos... Eu não tinha problema em relacionamento. Sempre foram relacionamentos saudáveis. Tinha muitos amigos. Então, eu não tinha... Tava muito camuflado ali. Muito camuflado. Tava muito camuflado. Daí, quando veio o filho, aquele sisteminha que eu tinha colocado, né? No lugar. Foi tudo por água abaixo. E daí, eu me vi perdida. Daí, eu me vi andando em círculos. Daí, ficou tudo mais evidente. A minha dificuldade de organização. Minha dificuldade de gerenciar o tempo. A minha dificuldade de controlar impulsos. Ficou tudo muito evidente. E daí, vem aquela culpa. Daí, vem aquela sensação de... Eu não sou uma boa mãe. Daí, a ansiedade. Ansiedade. Porque você fica ansiosa de você não dar conta das coisas. Na verdade, pra te falar a verdade, eu fui no médico por causa da ansiedade. Por causa da ansiedade. No meu pós-fárido, eu tava muito ansiosa, né? E eu lembro que eu fui no... Daí, eu comecei a tomar remédio. O remédio de depressão. Essa é a que chama o remédio que ajuda com a ansiedade. Mas não melhorava. Eu falava, gente, tem alguma coisa errada. Por quê? E daí, que eu fui descobrir. Eu falei, não, não era. O remédio não ia ajudar. Porque o que eu tava sentindo, eu tava ficando sufocada por não conseguir cumprir as tarefas. E ser uma mãe. Ainda mais o que a sociedade fala pra gente. Aí, você já começa a se fragelar, né? Eu não sou boa mãe. O que que eu tava acontecendo? Por que que funciona pra fulano e ciclano? E pra mim não funciona. Isso só piora ainda mais os sintomas, né? É. E daí vem o problema do TDAH. Não é nem ele em si. O problema do TDAH são as comorbidades. Então, não existe TDAH sozinho. É muito raro alguém vir pra mim, uma criança. Tem só TDAH. É porta aberta também. O não tratamento seria portas abertas para novas disfunções. Com certeza. Daí vem uma ansiedade, depressão, transtorno alimentar, vícios. Tudo isso tá super ligado com... Então, um TDAH não tratado, ele pode acarretar coisas gravíssimas, né? Outros transtornos muito mais sérios. Bom, você falou aí no seu exemplo que você tomou remédio para a ansiedade. Claro que você foi no médico. Com certeza. O diagnóstico e tal e foi tratar a sua ansiedade. Porém, muitos pais também acabam automedicando os filhos ou as pessoas auto-se-medica. Quando tem aí um diagnóstico. Muitas vezes por vergonha, outras vezes por falta de conhecimento do tratamento facilitado através da rede social aqui dos Estados Unidos, que ela é acessível. É um dos estados... O estado de Massachusetts é um dos estados que tem mais acessibilidade à saúde, né? E as pessoas acabam desconhecendo e acabam fazendo essa automedicação. Quais os danos para isso? Tanto nas crianças e adultos. É, eu acho que o auto-diagnóstico, né? Vamos falar e começar por aí. Eu diria que é a geração TikTok, né? Porque agora eles vêm com a coisa pronta, né? Doutor TikTok, doutor YouTube, doutor Google. É, gente, é complicado. É complicado porque você só ter um... Quando você diagnostica e você toma uma medicação para o déficit de atenção, se você não tem a condição, vai te causar transtorno. A medicação, ela não vem sem riscos. Ela não vem sem efeitos colaterais, né? Esses remédios, principalmente para esse transtorno, tipo, de ansiedade, geralmente, ele mexe um pouco também com a auto-estima, né? Então, acaba, às vezes, gerando problemas, tipo, acelerando um processo de depressão. É, tem tanta coisa envolvida, né, Denise? Eu acho que a gente tem que tomar cuidado com isso. Eu acho que a informação está aí, ela é maravilhosa. Que bom! Porque queria eu, né, há tanto tempo atrás ter acesso. Talvez eu teria descoberto muito mais cedo. Mas a gente tem que tomar cuidado para não banalizar, para não começar a diagnosticar tudo. O diagnóstico não pode se tornar... A gente não pode simplificar, entendeu? Ah, então, eu tenho que ter DTH, eu tenho... Não, eu acho que é isso que a gente tem que tomar cuidado. O diagnóstico tem que ser, de novo, um caminho, para a gente buscar os caminhos para a gente poder ter uma condição melhor. Mas banalizar e se autodiagnosticar é muito complicado, é muito complicado, entendeu? Porque eu acho que, em vez de ajudar, vai te colocar num buraco ainda maior, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Hoje em dia, a gente está recebendo muitos diagnósticos, né? Eu falei aqui das crianças, mas também de adultos. Por quê? Essa enxurrada de diagnósticos. É a facilidade de tratamento, a de acesso à informação, ou realmente, o que está acontecendo para que esses diagnósticos estão mais presentes no nosso dia a dia? Eu diria que o primeiro fator seria, sim, o acesso aos profissionais, que estão muito mais por dentro. Então, hoje em dia, os profissionais já conseguem diagnosticar ou encontrar, principalmente falando do TDAH. Antigamente, os profissionais ainda não eram muito cruz em relação ao transtorno. Então, ainda tinha essa coisa de achar que era o menino hiperativo, que parava quieto na cadeira. Então, hoje em dia, já não. A gente já sabe que não é. Então, consequentemente, vão ter mais pessoas diagnosticadas. Segundo as mulheres, né? Muitas mulheres mais velhas estão se identificando com os sintomas. A pandemia, Denise, a pandemia foi porque a gente estava lá na pandemia, a gente ficou dois anos, muitas pessoas em casa. Então, não tinha muita pressão. Daí, as pessoas saíram de casa, tiveram que voltar para a vida real e começaram a perceber o tanto que era difícil. Recomeçar. Gerenciar tudo, né? Então, eu estou ali dois anos em casa. Então, eu não tenho, né? Eu vou para o computador, do computador para a minha cama. Daí, volta a vida real. Vou dirigindo, levando menino, buscando na escola, fazendo mercado. Daí, as pessoas começaram também a entender que o jeito que elas estavam vivendo não era legal. Isso fizeram com que elas fossem buscar ajuda. Então, retomar a vida normal, as responsabilidades. Daí, as pessoas entenderam que, né? Acho que, voltada a pandemia, com certeza, a rede social. Então, a rede social, o TikTok, a gente conversou, porque, mal ou bem, as pessoas estão tendo mais acesso à informação. Então, é mais fácil, né? Hoje em dia, já... Assim, quando eu falo do Dr. Google, Dr. TikTok, tal, não é de uma forma só negativa. Ela também vem, por exemplo, muitas pessoas que sofreram transtornos e que estão descobrindo agora, pode dar depoimentos que pode ligar a chavinha. Opa, peraí, o que ela está falando, o que ela está falando é o que eu estou passando. Mas também não pode ser uma pessoa que identifica com todos os sintomas de todo mundo. É, quando você fala dos globais, né? Dos globais, as pessoas famosas falando. Eu acho que é bom e ruim, exatamente. É bom porque, poxa, tem gente que vai ali reconhecer. É ruim por quê? Porque eu tenho meninos chegando para mim no meu consultório, lendo os sintomas e falando... Eu tenho isso. Eu tenho isso. Eu tenho, né? Se auto-diagnosticando. Então, eu diria que... E outra coisa que também facilitou, acho que o acesso médico. Porque, hoje em dia, você marca uma sessão com o psiquiatra pelo computador, né? Então, as barreiras para você procurar ajuda psiquiátrica, psicológica, diminuiu. Então, com isso... E muitos têm medo e vergonha de procurar, né? Por exemplo, quando você descobriu, na sua idade, talvez você não se sentiu envergonhada. Mas tem muita gente que tem vergonha de dizer que tem um transtorno. Tem vergonha de dizer, tem vergonha de falar que o filho tem, né? E também que eu acho que a gente... O medo do preconceito, de como a sociedade vai encarar, vai te ver diferente ou vai tratar o teu filho. Mas isso só apenas prejudica e retarda, né? Com certeza. O tratamento que pode ter uma vida normal. Com certeza. Porque se você não... De novo, né? Se eu não aceito, como que eu vou esperar que os outros entendam o meu transtorno? Então, se eu não aceito, se eu não entendo que eu tenho um problema, e eu reconheço as minhas, né? Que, apesar de tudo, eu tenho coisas positivas a oferecer, eu tenho, né? Imagina, como que eu vou falar para o outro aceitar? E a mesma coisa, pensa um pai. Se o seu próprio pai, seu pai ou a mãe não querem aceitar que você tem um diagnóstico. Como que eles vão advocar por você na escola? Como que eles vão pedir para o vizinho entender que você tem? Como que eles vão te dar as ferramentas, né? Então, assim, eu diria que a aceitação é... Então, se você está tendo essa dificuldade, gente, procure ajuda. Converse você, então, com um terapeuta, né? Para entender. Porque tem gente, assim, que fica em negação. Ou tem gente que acha... Aconteceu comigo. Ah, eu acho que ela errou o diagnóstico. Porque, será que? Estou com medo de ela achar... De ele terminar esse diagnóstico. Eu estou dando desculpa para mim mesma, sabe? Tem isso também. E muitas pessoas que eu converso que tenho diagnóstico vão falar isso. Será que foi minha desculpa? Será que o psiquiatra errou? Será que... Então, se for o seu caso, busque a ajuda de um psicólogo. Converse sobre o assunto. Porque a aceitação, eu diria que é... Se você me perguntar... Fundamental. O que é o mais importante, Fernanda? Eu ia falar para você. Aceitação. Porque a aceitação, você para de brigar. E você foca em solução. Porque uma criança com TDAH, um adulto com TDAH, não é só os sintomas. A gente é tão mais... Primeiro, a criança nem... Você só vai entender que ela tem aquilo se o pai realmente explicar de uma forma bem terrível para ela ter medo. Porque se você falar para uma criança que ela tem TDAH, amanhã ela já vai acordar e vai viver a vida dela como se ela não tivesse nada. Exatamente. Então, eu acho que esse medo e esse preconceito, eu acho que está mais inserido nos adultos. É, com certeza. E nos adolescentes, claro. Mas como o diagnóstico vem mais crescente em crianças, eu acho que a culpa, eu acho que a gente está falando para pais que vão aqui agora começar a analisar o comportamento do filho, né? E vai perguntar... Quando você inicia um tratamento, geralmente esse diagnóstico você falou que vem da escola ou dos pais. Quando você começa a fazer esse trabalho, você tem essa resposta também da escola? Por exemplo, você tem algum tipo de interação entre escola, família e consultório? Sim. Normalmente quem traz, as primeiras pessoas que enxergam que tem alguma coisa ali, que lembram um déficit de atenção, um transtorno, é os pais e normalmente a escola. Então, principalmente se for o tipo hiperativo que a gente conversou, né? Porque se for as menininhas quietinhas, a escola nem vai trazer. Tá ótimo ali, né? É, tá ótimo. Mas uma criança com déficit de atenção, ela vai precisar de certas acomodações. Talvez, nem todas, tá, Denise? Nem todas. Mas algumas crianças vão precisar de acomodações na escola. Então, precisa sim ter essa... Precisa ter sim esse contato com a escola, com os pais. Por isso é importante os pais terem o conhecimento, que eles vão poder exigir da escola. O que tem sido feito para o meu filho? Fazer uma inclusão, né? É. Das necessidades daquela criança do adolescente. Então, uma criança que foi diagnosticada oficialmente com déficit de atenção, ela já qualifica para um plano que se chama 504, que é de educação especial, tá? Então, o que significa esse plano? Significa que a escola é obrigada a dar certas acomodações para a criança poder ter sucesso acadêmico, tá? Então, às vezes é um pouquinho, é um tempo a mais para fazer um teste, às vezes a professora vai ajudar ela a se organizar com as tarefas, né? Tem diversas coisas que podem ser feitas. Então, tem que ter sim, porque é onde mais a criança passa tempo, além da casa, é a escola, né? Então, tem que ter sim essa comunicação aberta. Muito importante. Ok, nós falamos com a psicóloga especialista em TDH, Fernanda Alves, sobre as características, como buscar ajuda, como nós podemos identificar e também falamos que, apesar de não ter cura, todos nós podemos viver tranquilamente e normalmente com essa característica, né? E obrigada, gostaria de agradecer aí pelo bate-papo, por nos falar assim, vindo de você, que é uma pessoa que tem o TDH, e vê, tá vendo que linda e a desenvoltura que teve aqui fazendo a entrevista, né? Então, nós temos nossos superpoderes, viu? Nós com o TDH, a gente tem nossos superpoderes. Obrigada. Então, geralmente são crianças inteligentes, né? Criativas, cheias de energia, simpáticas, engraçadas. Então, tem muita coisa boa, não é só coisa melhor. Não, né? Não. Obrigada pela sua participação, o programa está aberto, tá? Para falar sobre assuntos que vão aí de encontro às necessidades e informação. Tá. A informar a nossa comunidade brasileira, a nossa comunidade latina, que tem crescido cada dia mais. Tá bom. Quando a gente informa a nossa comunidade, uma comunidade que tem conhecimento, é uma comunidade empoderada. Isso, concordo plenamente. Informação é tudo. Nós ficamos por aqui, você pode acessar o nosso programa aí, nas plataformas que vão estar disponíveis e também pela rede social e YouTube. Muito obrigada, tenha uma boa noite e até semana que vem. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho